Não acreditava em amor à primeira vista Mas depois que eu te vi na pista Tentei riscar seu nome da lista Minha alma e meu corpo disseram desista Carne fraca e coração de equilibrista De equilibrista Sei que outra pessoa Agora não seria uma boa Tô me curando de uma dor profunda Depois que levei um pra dar bunda Tava sozinho no meu cantinho Quando te vi passar Todo mundo tem que ter alguém pra amar Será que sigo suas pegadas? Será que sigo seu perfume? Será que vou morrer de amor? Será que morro de ciúme? Tava sozinho no meu cantinho Quando te vi passar Todo mundo tem que ter alguém pra amar Todo mundo tem que ter alguém Todo mundo tem que ter alguém pra amar Todo mundo tem que ter alguém 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 O que é isso?